E aí galera, aqui é Michel, Free to Play Eu quero mostrar um negócio pra vocês aqui Antes de mostrar essa luta Tá vendo meu Saga Maligno aqui, ó Ele tá no 70 E tá tudo fuleiro Tá meio fuleiro ainda O Cosmo dele Ainda tá fuleiro, tá vendo? Ele não tá upado Mas agora eu vou te mostrar Por que eu coloquei ele nessa luta Aqui, ó Vou mostrar o replay de uma luta aqui pra vocês Eu coloquei ele na luta Só pra tirar a atenção Do cara do outro time, né Do meu inimigo Eu usei ele só pra tirar a atenção dele Dos outros Que eu tinha ali Eu tava jogando contra um time de Ice Boys E venci a luta E ainda comecei o jogo errado Mas eu comecei o jogo errado Porque a minha internet caiu Aí quando voltou Ela voltou Com o meu Mu jogando automático Eu coloquei o Saga Maligno Só pra Pro cara não sair É Dando golpe A toa, sabe? Sair dando golpe Nos meus Caras, sabe? Não sair congelando os meus Os meus cavaleiros E depois o time Bem rápido Só o Coloquei o O Saga aqui pra Limpar Tá vendo? Eu tinha uma maioria Quer ver? Tava no automático E já foi E atacou O meu Mu Ele gastou Energia Até a toa Eu queria Ele já Ativar o meu Fênix Aqui, ó De armadura divina Na primeira rodada Mas aí O cara Fez isso daí, né? O cara Tava no Automático Aí não Deu certo Tá vendo? Tá fraco ainda, ó Meu Saga Mali Olha só Como que eu ganhei Essa luta O 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 eu estou batendo com o algo ali porque o meu algo está com desaceleração aí o botário deu bateu em área lá ó meu avô já petrificou o cara lá e aí ó time de tá completo né tá seis contra seis contra quatro e olha só que luto desculpa gente Ela vai desistir Olha o meu Olha o meu Orphel Tocando Eu coloquei aqui o meu Saga Maligno Só pra ele não tentar ir atacando o meu time tudo de cara, entendeu? Então eu joguei na mente dele Você viu? Ele tava com o jogo praticamente dominado Aí o cara foi bater em área lá, ó Aí o Algo já Meu Algo tá com o Fé perto dele Aí se bater mais de 15% Já era Que a gente tá mais ou menos no mesmo nível Eu jogando com Com o Cavalier nível 70 Ele também, ó Beleza Espero que esse vídeo ajudou vocês Lembra disso Coloca um jogador que o cara Só pra tirar a atenção dele Eu coloquei o Saga Maligno ali Pra tirar a atenção dele do meu Orphel e do Ikki De Armadura Divina E aí foi só alegria Aí o meu Algo é suporte, né? Ele é suporte pra Já petrificar o cara Se ele dá daniário E é isso aí Agradeço a todos Que assistiram até aqui Espero que esse vídeo Ajude vocês E tchau Obrigado 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 Tchau.